Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo trago para vocês a análise que preparei para o capítulo 387 da série Imanet, que o público aguarda com muito entusiasmo e curiosidade. Lembre-se de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de mudar para o nosso vídeo. Você acha que Seher vai voltar para Iman para não perdê-lo? Zoal fará um acordo entre Aziz e Seher? O juiz perguntou a você, Seher Kirinli, sua esposa, Iman, você concorda com o divórcio? Naquele momento, Seher lembrou-se do dia de seu casamento. Lembre-se do dia em que eles assinaram pela primeira vez como se fosse ontem. Ele também pensou no dia em que propôs a Seher sob a Estrela do Norte. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ele olhou para Iman. O juiz perguntou novamente. De repente, ele se lembrou da memória que se formou em sua cabeça. Como posso viver com tanta dúvida? Ele disse, não posso continuar este casamento sem ter certeza dos fatos, e disse ao juiz. Sim, sim. O juiz declarou que o autor Seher Kirinli de Orel e Iman Kirinli haviam se divorciado. Seher fugiu do corredor. Ela estava chorando. Iman correu atrás dele. Ele disse ao juiz porque você estava chorando, você separou antes de responder a senhora. Seher se lembrou de mim naquele momento. Lembro-me de dizer sim na mesa do casamento. Então me lembrei do seu pedido de casamento em um lugar iluminado. Mas então lembranças ruins vieram à mente. Não consegui, não tentei, fiquei com medo da minha decisão de sentir a mesma dor e não melhorar. É por isso que ele disse que não pode fazer isso. Iman, este divórcio não é o fim para nós. Ele disse que este era o começo dos dias em que nos encontraríamos novamente e abraçou Seher. Seher gritou no ombro de Iman. Naquele momento, Zoal estava olhando para eles. Estou ficando doido. Existe essa separação? Isso é o que eu fiz bem de qualquer maneira. O resto certamente virá. Ele disse o que mais eu vou fazer com você? Ali ligou para Duingu. Ele disse, abra os olhos, eu vou te salvar. Então ele levou todos os homens para lá. Ele abraçou a emoção e a levou para o hospital. Iman e Seher estavam sentados à beira-mar. Iman disse que você era melhor, certo? Estou um pouco melhor. Esta separação será uma oportunidade para refletir e compreender o passado. Sinto que perdi alguma coisa, disse ele. Iman, você nunca perdeu nada. Pelo contrário, está apenas começando, disse ele. Seher disse como você se sente? Iman disse que estou bem, não se preocupe. Como você pode se tornar tão forte? Ele disse que você era como um piso indestrutível. Iman olhou para o relógio. Yusuf ficou curioso e nos disse para não nos atrasarmos. Seher notou seu anel de casamento quando ela saiu. Ele disse que era a vez dele. Ele tentou remover o anel de casamento, mas falhou. Ele disse para si mesmo, isso não é um sinal? Iman me disse para me livrar dele e o pegou pelo dedo. Ele também removeu seu próprio anel. Você se lembra quando eu te dei este anel? Agora, quando tirei este anel, me apaixonei ainda mais por você. Este anel será necessário novamente, então mantenho-o seguro, disse ele. Eles estavam tentando acelerar a operação na mesa de emoções. Ali não saiu da cabeça por um minuto. Ele olhou para o sangue em suas mãos. Ele não queria perder seu amor novamente. Yasemin gritou com Duzgu, mas Duzgu não respondeu. Naquele momento, Cara ligou para Yasemin. Yasemin perguntou onde estava minha irmã. Cara disse, infelizmente, Duzgu, meu comissário, foi ferido durante a operação e foi levado ao hospital. A Zia estava muito infeliz. Njelian nunca quis ir embora. Todos estavam muito curiosos sobre a Ema e Zier. Sanger disse a Zia, você quer alguma coisa? Zia, não, eu não, olha, essa foi a flor da Ema e Zier. Está quebrado, olhe para o galho, ele se cura sozinho, ele disse, eles serão os mesmos. Nesse momento entraram Yaman e Zier. Josep imediatamente o abraçou. Eu estava muito preocupado com você, disse ele. Quando Yusuf não conseguiu ver os anéis em seus dedos, ele disse, você terminou agora? Yaman disse, estamos juntos, mesmo separados, não se preocupe, é. O que acontecerá com Yusuf quando todos partirem? Ele disse, você vai ficar com a gente, certo? Sarah veio ao hospital. Black começou a explicar o que havia acontecido. Sarah estava chorando. Eles estavam gritando para queimar como eu. E Yasemin disse que não poderia se proteger. Minha irmã. Ali disse que isso não poderia proteger você. Black, você pode fingir que nem está lá? Ele disse, vamos, faça as malas, você vai cuidar de sua mãe. Preto conforta Sarah. Foi quando o médico foi embora. Sua condição ainda não é muito boa. Brigt, sua vida ainda está ameaçada. Ela disse que esperaríamos um minuto. Depois de ouvir Sarah, de repente ele se sentiu mal? Jasmine se culpou. Ali se lembrou do dia em que perdeu Kiraz. Ela estava com medo de que seu namorado andasse de mãos dadas novamente. Ele saiu do hospital. Tia Yusuf disse, você vai ficar conosco, me diga. Seher Yusuf disse, acho que não, mas isso não seria verdade. Yusuf disse que nada mudaria. Seher disse que mesmo que estejamos em casas separadas, nada vai mudar. Você não precisa ir para Yang. Ele disse que se alguém estava indo, deveria ser eu. Seher, obrigado, mas quero manter minha palavra. Caso contrário, as decisões que tomamos não têm sentido, disse ele. Quando Seher foi para seu quarto descansar, Zia se aproximou da Yaman. Ele perguntou como você estava. Yaman disse que estou bem irmão, nada mudou para mim. As árvores Zia estão sempre de pé, seja como você. Seher disse na água do seu sol. Yaman disse que se ele estiver bem eu vou ficar bem e fui para o quarto dele. Ela pegou as fotos do casamento em suas mãos. Eu queria mudar isso. Naquele momento, ele encontrou o suéter de Serim. Outra boa lembrança me veio à mente. Eu nunca irei desistir de você, porque você é meu destino, disse ele. Ali não vai sair do hospital iluminado quando o cara viu, não. Ali disse, meu inspetor do Igu, meu comissário, vai melhorar. Ali disse, não consegui protegê-lo, encontrei-o completamente, estou perdendo. Yasemin ouviu falar. A enfermeira deu os pertences de Yasemin do Igu, e Yasemin disse, como eu fiz isso com você, irmã. Então ele encontrou a sua pulseira dentro. Ela estava chorando. Ela começou a orar, espera, irmã. Doutor Aziz estava revisando o arquivo de Ser. Ele não jogou fora os guardanapos amassados e os escondeu em uma caixa. Ele os tirou e olhou para eles. Então o comissário chamou seu amigo. Ele se perguntou se haveria alguma notícia sobre Yamã. Eu me pergunto como Yamã Kirin Li reagiu a esse evento de divórcio. Ele definitivamente era contra. Ou ele a machucou? Ele queria ligar para Ser, mas não podia. Então Zual entrou no quarto para se limpar. Se você está se perguntando, Ser e Yamã são divorciados, disse ele. Aziz disse que estava tudo bem? Zual disse que sinto muito por ter ido longe demais, mas acho que Ser é um paciente especial para você. Aziz disse que cada paciente é especial para mim e destacou isso. Ela estava deitada na cama com Ser olhando para seu anel do casamento. Então ele começou a pensar em boas lembranças. Lembrou-se das canções que Yamã cantava. Ele se levantou abruptamente. Ele disse o que acontece se eu te perder ou não puder mais te encontrar. Amigos, estamos no final desta parte. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Cuidar. Adeus.